Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Estamos dando um rolezinho aqui de Polo TSI, não sei nem como é que tá o ângulo ali pra vocês Espero que vocês não estejam vendo só o teto Bom, tô com o Luquinha da Intense Cars, tá com o Gol Turbo dele ali na frente Tá indo levar pra fazer o escape, vamos dar um rolezinho aí atrás Faz tempo que não tem rolezinho no canal, então vou aproveitar e gravar um pedacinho aqui pra vocês Acho que eu vou gravar até acabar o cartão, sei lá o que eu vou fazer Mas vamos gravar aí Nossa, o Polinho tá escandaloso, hein? Bom, lembrando, se você é novo no canal, é que clica no botão inscrever-se, deixa o gostei no vídeo e tudo mais E é isso, o Gol dele vai fazer o escape e a pressurização, né? O Golzinho tá injetado e tal, tá bem da hora E aí a gente vai seguindo ele aí Por esses momentos, né? Falei pra ele na frente E é isso aí, ó Dá uns tiros da hora do nada Bom, como a gente vai ter que conversar no pedágio ali, eu vou dar um corte no vídeo rapidinho, né? Porque o pessoal olha meio estranho quando você tá com a câmera na cabeça Já volto aí com vocês Voltamos Voltamos Não sei se a gente vai chegar a pegar muita parte de cidade Mas a gente vai conversando Bom, o ângulo aparentemente está ok Então, vamos lá Claro, vamos lá Vai se a gente vai pegar E aí Vamos lá Vamos lá Tem alguma coisa batendo aqui do lado, não sei se vocês estão ouvindo, acho que é o cinto A hora que bate eu assusto A Valeo Tanto que a Valeo faz peça de carro A Valeo A Valeo A suspensão do Gol dele é feita Tipo, o carro é muito diretão Tipo, vendo de fora assim, você vê tipo O carro ele vai de um lado pro outro maior Óbvio que a gente vai passar acelerando aqui de baixo O carro ele vai de um lado pro outro O carro ele vai de um lado pro outro O carro ele vai de um lado pro outro O carro ele vai de um lado pro outro Pediu pra gente ir na frente? Ele tá sem velocímetro né, porque injetou o carro e tudo mais Se ele conseguir passar o nome eu até vou na frente Então, vou ver o carro, a gente vai pegar acompanhar na frente E o carro exemption Vamos lá. Olha o Geli, originalzinho, bonito, bem bonito. Vamos lá. Vamos ver se ele atende. Porque Campinas é lotado de radar, né? Sem velocímetro é embaçado. Qual que é o nome do lugar pra eu botar no GPS aqui, pra eu ir na frente? Eu vou te mandar escrito aí. Isso, manda escrito. Manda escrito. Fechou. Mandar escrito, facilita pra nós. E aí? E aí? Eu vou te mandar. E aí? E aí? Fernão Pompeu Fernão Pompeu De Camargo 395 Agora deixa eu voltar aqui para o... Já era, safe Nossa, olha essa odinha que vai passar aqui RS6 Linda, hein? Coisas que você encontra na rodovia do estado de São Paulo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Está com 10 minutos de vídeo, é isso? Olha, o escape está direto e se andar de boa é um carro doce, um carro tranquilo de barulho Agora se quiser andar 84 km por hora, fica insuportável Olha E aí Olha o pizinho Aerozinho Sonata com o difusor aberto Mas o carro está alinhado E aí 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 Não E esse Mobi aqui, vai entrar mesmo? Jesus amado, minha senhora Faz isso não Olha o Campinas Shopping Não, foi um podado para um Fit então Não, vocês estão vendo ali o cara com umas 5 arvorezinhas penduradas no retrovisor E aí E aí E aí Não, e esse Ford Ka, 30 por hora aqui? Olha o Peugeot Citroën Olha o Peugeot Citroën Olha o Peugeot Citroën É isso aí galera, estamos chegando aqui Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui, demos um rolezinho já Qualquer coisa eu gravo mais depois em outro vídeo É isso aí galera, nos vemos no próximo Vou voltar a postar vídeo com frequência aqui Valeu galera, falou!